Boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas, quarta-feira, companheiros e companheiras, estamos aqui nessa noite junto com meu amigo deputado Célio Moura, do PT de Tocantins, deputado federal, também advogado, e falarmos não só da conjuntura geral, mas especificamente dos desdobramentos envolvendo a Operação Lava Jato, aquela farsa que perseguiu o presidente Lula, que perseguiu o PT, que tirou o presidente Lula das eleições, que manipulou o processo, que violou a lei, que violou a Constituição, que cometeu um atentado à democracia e que pariu o presidente autoritário que nós temos hoje, presidente cujo juiz, perseguidor, o juiz morto naquela operação, foi ministro da Justiça, pactuado ainda durante o processo eleitoral, para que ocupasse a cadeira de ministro da Justiça e depois o desejo de ocupar uma cadeira no STF. Lamentável que isso assim foi feito, atacando todos os princípios básicos do direito, da legítima defesa, do devido processo legal e condenando aquele que é ainda o maior líder popular desse país de toda a história, o presidente Lula. A luta pela defesa do Lula, pela liberdade plena do Lula, pela reconquista dos seus direitos e para que a verdade venha à tona, é uma luta de todos aqueles que defendem a justiça, que defendem a democracia, que defendem a verdade, que tenham o respeito à pessoa humana como algo principal, valoroso. A história da Lava Jato, toda a verdade tem que vir à tona e a Lava Jato tem que ser... Nós temos que desmascarar essa farsa. É o único caminho possível para que a gente restabeleça a democracia plena nesse país. Ontem tivemos duas decisões importantes no STF, e nós vamos falar um pouco sobre elas. Mas passar aqui também, nessa live, eu e o Célio Moura juntos na página do PT, na Câmara, também nas nossas páginas, no Facebook, e a gente fazer um bate-papo sobre isso, cada um acha. Então, Célio, primeiro cumprimentá-lo, é um prazer estar contigo, a gente poder conversar nessa noite. Estamos ao mesmo tempo acompanhando a sessão da Câmara, talvez eu seja o próximo a falar, estou aqui na expectativa, mas é um prazer e espero que você veja tudo isso que aconteceu envolvendo a Lava Jato. O ano passado teve as revelações do Intercept, revelaram parte da trama, e ontem essas decisões do STF. Boa noite, um prazer estar junto contigo, Célio. Boa noite, meu companheiro Alencar, Alencar Braga, companheiro de São Paulo, competente, um advogado já conhecido, um brilhante advogado aqui na Câmara dos Deputados. Realmente, em falar desse assunto, é palpitante, né? Saber que nós estamos há quanto tempo, né, deputado, lutando pela inocência do presidente Lula, esse processo que corre no Supremo Tribunal Federal, recebe as portas, desde 2018, ele foi protocolado, e nós sabemos muito bem que o juiz Sérgio Moro fez de tudo para acabar com o Partido dos Trabalhadores, para acabar com o presidente Lula, para retirá-lo da disputa eleitoral. Nós viemos lá de trás, naquela conversa, daquele Sérgio Machado falando com o senador Juncar, quando ele dizia que tinha que montar um esquema com o Supremo e tudo. E, naquela época, já existia essa possibilidade de que organismos de segurança dos Estados Unidos pudessem se juntar com parte do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, e com parte da mídia brasileira, no sentido de montar um grande projeto golpista primeiro para poder tirar a presidenta Dilma. E isso aconteceu através de uma manobra do Tribunal de Contas da União, o ministro Nairges foi apresentado uma prova fajuta de que a presidenta Dilma teria cometido o crime de responsabilidade ao fazer as pedaladas. Pois bem, em seguida, nós tivemos o grande câncer que era o presidente da Câmara dos Deputados da época, o presidente Cunha, né, que simplesmente fez com que tudo aquilo de ruim acontecesse com a presidenta Dilma, com as pautas da bomba e deu no que deu naquele processo de que fizeram o impeachment da nossa querida presidenta Dilma Alessandra. Logo em seguida começou a artimanha ou a articulação daquele projeto montado pela direita internacional dos Estados Unidos com apoio de parlamentares, com apoio da grande mídia, com apoio dos grandes financistas brasileiros, os rentistas, para retirar a presidenta Dilma e para começar a perseguir o presidente Lula e sem sombra de dúvida estava já tudo indicando que seria eleito presidente da República. O que aconteceu? Foi montada essa tramóia onde o juiz Sérgio Moro aproveitou o processo que acontecia em São Paulo, onde discutia aquele edifício Triplex do Guarujá que falava sobre a cooperativa dos bancários e a Bancop e o juiz Sérgio Moro conseguiu levar o processo do Lula para a Lava Jato em Curitiba. Aí começou toda a grande artimanha, a grande montagem para prejudicar o presidente Lula. Aí começou aquele processo sem pé, sem cabeça. Até o presente momento, até hoje, nenhuma prova foi conseguida contra o presidente Lula. Uma fotografia, uma mala, um depósito, uma conta no exterior, imóveis, ou seja, nenhuma prova foi carregada aos autos que comprometesse o nosso presidente Lula. E aí, a defesa do presidente Lula, competente como sempre, foi muito prestativa ao mostrar que o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial, um juiz que não respeitava o devido processo legal, que não defesava que não aceitava a ampla defesa do presidente Lula e que começou a cometer deslizes, crimes durante o andamento do processo, fazendo com que o presidente Lula fosse condenado e, com isso, retirasse a sua, o seu nome da disputa na presidência da república nas eleições de 2020. Aí, a defesa do Lula entrou com habeas corpus contra o juiz Sérgio Moro justamente pela sua parcialidade, pelos seus crimes cometidos durante o julgamento do processo. E, felizmente, ontem, o Supremo Tribunal Federal, depois de muito tempo de uma luta incansável, de todos aqueles que acreditam na justiça, que acreditam que o presidente Lula é inocente, ontem, o Supremo Tribunal nos deu essa boa notícia. Passo para o nosso companheiro alencar, para que ele possa também manifestar sobre todo esse processo que ocorreu desde o início do processo contra o presidente. Importante que todo mundo falar um pouco do que aconteceu ontem, né? Todo mundo que sofre uma acusação precisa saber do que está sendo acusado. Imagine você, alguém te acusa de algo, um amigo, uma discussão familiar, uma situação qualquer, uma pessoa, até nas coisas cotidianas, as coisas, vamos dizer, nas besteiras do dia a dia. Alguém te acusa de fazer algo e você não sabe como é que você pode se defender se você não sabe aquilo com base em que a pessoa acusou. No processo, qualquer processo, é princípio básico. Se o promotor, o procurador e o procurador acusam alguém, é mais do que natural de que a pessoa acusada tenha o direito de acessar as informações com base nas quais ela foi acusada para que ela se defenda. Porque senão ela não pode se defender, ela não terá condições, ela não terá elementos, ela vai analisar algo diferente daquilo que a acusação analisou. o presidente Lula, num dos processos, a procuradoria, o Moro, Dallagnol e companhia, aquela turma de Curitiba que se postou como a dona da moralidade pública, usurpando da lei, se alvorando no direito de investigar pessoas sem qualquer tipo de acusação, de fazer escutas, daí sumiu agora dois guardiões, dois sistemas que faziam as escutas, sumiram. Coisas caras, coisas que não são diversas, sumiram. Um absurdo. Mas, enfim, eles usaram informações da Aldebrecht, de um suposto sistema da Aldebrecht, ou seja, um conjunto de informações da empresa, de que a empresa teria beneficiado do presidente Lula de maneira ilegal. Mas nunca permitiram que a defesa do presidente Lula tivesse acesso a esse material. Ora, como pode se defender de uma maneira adequada, como pode se defender de uma maneira correta, como pode se defender devidamente se a defesa não tem acesso a esse material? Bom, a defesa recorreu, continuou com esse recurso, e ontem o STF reconheceu, olha só o absurdo da justiça praticada por Moro, da injustiça, né? O presidente Lula teve que ir até o STF, já há alguns anos que estava tramitando isso, para ter acesso a algo básico, elementar, de qualquer processo judicial, que a defesa tenha acesso ao material que foi usado para acusá-la. E ontem o STF permitiu esse acesso a esse material. Então, esse processo que envolve o terreno, o suposto terreno do Instituto Lula, o Instituto Lula está no mesmo lugar há décadas, há décadas, há décadas. Antes era Instituto de Cidadania, antes mesmo do Lula ser presidente, está no mesmo lugar ali no Ipiranga. Mas teria um suposto terreno que a Aldebrecht daria, de uma maneira indevida, ao presidente e que estaria essas informações nesse sistema. Bom, ontem o STF reconheceu o direito da defesa acessar esse material. Então, vai voltar à fase ainda das elegações finais, porque a defesa precisa se manifestar para que tenha um julgamento de maneira adequada. Então, a gente fica feliz por essa decisão. ao mesmo tempo triste, porque a justiça foi quebrada tanto no momento, violentada nesse período pelo juiz Moro, Dallagnol e companhia, mas o STF restabeleceu isso e precisa restabelecer todos os princípios básicos do direito nesse e tantos outros processos. Se a gente quiser que a democracia de fato seja restabelecida, que o pacto democrático no país volte a vigorar, nós precisamos claramente garantir a plena garantia da defesa do presidente Lula de se defender, mas que a verdade da Lava Jato apareça, seja restabelecida a história. E uma outra decisão importante ontem, a véspera da eleição, a véspera da eleição, o juiz Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro, o juiz, nós aprendemos isso nos primeiros anos de direito, ele é provocado para tomar decisão, a defesa pede alguma coisa, a acusação pede outra, um argumento aqui, o outro pede tal coisa, O juiz não pode julgar ex-depetida, ex-depetida. É. Bom, o juiz Moro, à véspera do primeiro turno da eleição, já não bastasse ter tirado o presidente Lula do processo eleitoral, ele homologa a delação do Palocci, que estava lá arquivada, estava nas calendas lá, uma delação sem pena em cabeça, com palavras jogadas ao vento, sem qualquer elemento probatório, e coloca lá, homologa essa delação que estava em sigilo, há seis dias do primeiro turno, e quebra o sigilo sem qualquer pedido nesse sentido, a acusação não pediu para quebrar o sigilo, a defesa não pediu para quebrar o sigilo, nenhum delator pediu para quebrar o sigilo, e o juiz de livre e espontânea vontade, ele me quebra o sigilo, onde as notícias são veiculadas na imprensa para prejudicar claramente a campanha do nosso candidato Haddad, que com certeza comprometeu alguns votos, as pessoas foram influenciadas por essas informações veiculadas de maneira, a partir de uma acusação falsa, sem prova, sem elementos, então, e o que que o STF disse nessa outra decisão que envolve também o presidente Lula? De que praticamente o juiz ministro Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes disseram claramente que a decisão do juiz Moro foi parcial, foi política, tinha a finalidade de interferir no processo eleitoral, tinha a finalidade de influenciar o processo eleitoral, tomando uma medida descabida no momento sem qualquer sentido, sem qualquer provocação e anulou a delação do Palocci não poderá ser usada quando o presidente Lula, porque o prazo de juntada de prova pela acusação já tinha passado, estavam usando o elemento para condenar essa delação a posteriori e além disso ela foi trabalhar do seu tempo político para influenciar nas eleições, as eleições foram uma farsa, além de ter a mentira das fake news do presidente, nós tivemos o reforço de ações judiciais para criar ações midiáticas contra o PT, contra o Lula e prejudicar a candidatura do Haddad, então é isso que o STF fez, ao mesmo tempo permitiu que a defesa cessasse material informações que estão no processo para que possa se defender, o que é o óbvio, e também anulou a delação do Palocci porque ela foi feita fora, homologada fora do tempo, utilizada de maneira equivocada e ainda com uma manipulação política muito nítida, muito clara por parte do, à época, juiz pretendente a ministro da justiça e pretendente a uma vaga do próprio STF, esse era o pacto de Moro e Bolsonaro que ele fez ainda durante a eleição, por isso que ele virou ministro. Então, Célio, é lamentável. Agora, Célio, fazendo aqui uma... Você também como advogado e como deputado, a gente atua sempre em defesa de direitos das pessoas, da vida, das garantias. O que é que você vê a importância de se rever tudo isso que aconteceu na Lava Jato e de se buscar a verdade para que a gente possa, de fato, restabelecer a democracia, os valores civilizatórios do país. Porque eu entendo que ela tem essa importância. Recontar essa história de maneira correta é a gente também voltar aos valores básicos, civilizatórios do nosso país. Como é que você enxerga isso? O companheiro de deputado Alencar, a atitude do juiz Sérgio Moura, Sérgio Moura, ela prejudicou demais o inocente, o presidente Lula, a família do presidente. Ele perdeu a esposa durante esse processo, perdeu o neto. O presidente Lula é uma vítima desse juiz, esse juiz de injusto, esse juiz que não respeita o devido processo legal. Ele prejudicou o poder judiciário, ou seja, maculou o poder judiciário brasileiro. Prova disso que vários juízes manifestaram-se contra o que o juiz Sérgio Moura estava fazendo naqueles julgamentos dos processos da Lava Jato. E da mesma forma prejudicou o Brasil. Nós passamos a ser desacreditado dos organismos internacionais. O caso do presidente Lula foi parar na ONU. Foi denunciado na ONU, dado a gravidade de tudo que aconteceu com o presidente. Nós sabemos também que o juiz Moro negou perícias, ele negou oitiva de testemunhas, ele negou acariações, ele participou de uma tramóia, ele orientou a acusação a, inclusive, a trocar procuradoras que iriam participar de uma audiência, de uma audiência com o presidente Lula, dizendo que aquela procuradora não tinha capacidade de provocar aquilo que a acusação necessitava naquele processo daquele momento. Ele orientou o mistério público também para poder buscar outras provas, ou seja, ele funcionou como acusação no processo. Isso é lamentável e nós que advogamos na área criminal, eu já fiz centenas de juros nesse Brasil de São Paulo, eu nunca vi na minha vida um processo igual o do presidente Lula. Foi tudo montado, aquele powerpoint que o procurador da ONU fez, aquilo ali é uma peça criminosa, é uma peça vergonhosa que tira a credibilidade de uma boa parte do Ministério Público Federal que foi fortalecido na Constituição de 88 o seu papel e que nós sabemos muito bem que, inclusive, naquele caso da Lava Jato, os procuradores foram escolhidos a dedo. Não eram apenas procuradores que deveriam estar naquele momento, não, eles foram buscados, foram colocados para poder atuar naquele processo como se fosse uma parte, ou seja, contra Lula tinha poder judiciário que tinha a presença do Estado representada pelo Ministério Público. Quebraram o singílio telefone dos advogados do presidente Lula e eles davam mentira, relações que aconteceram aí, criminosas, a custo de dinheiro orientadas pelo juiz Moro. Os vazamentos para Lídia, nós sabemos muito bem como acontecia. O juiz Moro tinha uma aliança com a determinada jornalista da Rede Globo, dizem que a esposa do jornalista Vladimir Neto, filho da Mila Leitão, que simplesmente recebia aquilo que deveria ser vazado no Jornal Nacional para que estampasse a manchete sobre o presidente Lula justamente para poder participar de uma certa forma na eliminação de uma candidatura séria, de uma candidatura já aposta, de uma candidatura já ranqueada nas pesquisas. fizeram de tudo para que o presidente Lula fosse condenado. E depois que ele foi condenado, depois que ele foi colocado naquela masborra lá em Curitiba, a defesa do presidente Lula entrou com o novo H-Corp do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E o desembregador federal Rodrigo Faveto ou Marcelo Faveto disse o nome dele na verdade ele concedeu a ordem o adesor para o presidente Lula e o que aconteceu? O Moro que estava de pério articulou com o diretor da Polícia Federal e com o cancereiro lá de Curitiba para que atrasasse no cumprimento da ordem e fez com que fosse anulado aquele habeas corpus fossem vindo ao presidente Lula maior injustiça que um homem pode ter restrito na vida foi o que fizeram para o presidente Lula o seu nome foi enxobalhado e hoje esse governo que foi eleito aí numa artimanha com o juiz Sérgio Moro porque ele foi convidado para ser ministro da justiça antes mesmo do primeiro turno e depois do segundo turno com a promessa inclusive depois virar ministro do Supremo Tribunal Federal mas o Intercepto Brasil com muita habilidade com muito jornalismo de qualidade desmascarou o juiz Sérgio Moro desmascarou a Nova Jato desmascarou o Tribunal Reclamal Federal da Quarta Região desmascarou aqueles que montaram essa grande engenharia política para acabar com o PT para tirar a presidenta Dilma para prender Lula e para eleger um presidente que não fosse aquele que estava liderando as suas filhas portanto a vitória de ontem no Supremo Tribunal Federal meu nobre amigo nobre competente deputado eu gostaria de dizer para você que um momento de felicidade eu deputado eleitado quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o juiz agiu de má fé o juiz foi parcial foi criminoso ao coordenar um processo sem prova e ao condenar o inocente que procurava justiça tinha uma defesa que buscou mostrar que tudo aquilo que estava acontecendo era uma montagem era um golpe incestrado para poder acabar com o PT e acabar com a liberação do presidente Lula mas felizmente a justiça que tarda mais não falha ontem o Supremo por duas decisões brilhantes tanto do ministro Levan como do ministro do ministro Paquim que foi quem retirou a delação do Paloc e você sabe também muito bem a delação do Paloc foi uma montagem feita por Moro porque ele já tinha quase um ano preso ele montou toda aquela de manhã para que o Paloc tenha um papelzinho na mão para poder fazer aquela relação que realmente não era verdadeira o que agora foi comprovado que era uma outra montagem do juiz contra o PT com a palavra meu querido nobre advogado grande deputado Alencar obrigado Sério Moura boas observações que você faz aí também e não só não só como advogado mas também deputado e como cidadão brasileiro que tem a capacidade de analisar os fatos fazer o devido julgamento e emitir sua opinião e que vamos dizer fala aquilo que é o óbvio pelo menos que deveria ser no sistema de justiça então deveria só para ajeitar o som aqui que eu estou também vendo a sessão que eu estou na expectativa da chamada do meu nome aqui também mas Sério vou dizer uma outra coisa importante que tem um outro processo o STF que olha só a justiça como uma parte dela estava bem politizada nos anos recentes o STF reviu uma posição histórica dele permitindo prisão após condenação em segunda instância ou seja sem o trânsito injugado de todo o processo quer dizer uma pessoa poderia lá na frente ser considerada inocente mas já estava cumprindo pena um dia preso não tem volta não tem ninguém no isolamento todo mundo preocupado que não queria ficar dentro de casa se cuidando se preservando a si a família a coletividade imagina ficar preso de maneira injusta ilegal é uma dor que não tem volta e um tempo de vida que também não tem volta o juiz não vai conseguir pedir uma prorrogação na vida daquela pessoa e o presidente Lula ficou preso de maneira injusta ilegal anticonstitucional arbitrária e ainda sem o processo concluído que está tem recurso pendente ainda e ficou lá mais de 500 dias e bom o STF permitiu aí agora depois depois o STF voltou a rever o seu posicionamento voltando à posição anterior e agora não pode mais prisão após segunda instância mas o Lula já foi já estava preso já tinha já tinha cumprido uma parte dessa prisão injusta ilegal arbitrária já estava fora das eleições e bom mas reviu aí que querem reviver lá na Câmara a história da prisão em segunda instância que está se fechando uma proposta de que vai valer para os processos futuros porque não dá para mudar a regra no meio do jogo e tem alguns que não querem agora os que queriam antes que estão com medo do Queiroz estão dizendo que agora não tem que relativizar esse negócio da prisão em segunda instância olha só a contradição não tem lógico o comportamento deles mas o STF que também tomou decisão política influenciada pela opinião pública pela pressão pela pela força que foi dada ao Moro artificialmente o o está nas mãos do STF julgar o processo já está lá há tempo já podia ter sido julgado esperamos que seja nos próximos meses e com a composição atual do STF não é justo que tal processo que julga a suspeição do Moro seja seja julgado por uma nova composição que vai ter o dedo do presidente Bolsonaro nela ou seja vai ter uma interferência política tem que ser com os jogadores que estavam no campo para que a história seja revista então está lá esse processo onde o STF pode decidir se o Moro foi parcial ou não no seu julgamento e tem várias demonstrações de que ele foi parcial seja a quebra do sigilo de maneira indevida as revelações do intercept que foram várias o não acesso da não permissão da defesa acessar alguns materiais como a gente falou há pouco esse processo da delação é mais uma demonstração que se quebrou o sigilo de maneira indevida a véspera da eleição então a postura dele política as expressões às vezes as expressões na rede social o jeito que ele trata o presidente Lula em outros momentos mesmo como ministro então é muito clara a parcialidade do juiz Moro a ida dele a participação dele no governo Bolsonaro quer dizer ele foi ele ganhou um prêmio justamente daquele que se beneficiou da caçada contra o Lula que o Lula ia ganhar aquela eleição se fosse candidato e provavelmente poderia ganhar no primeiro turno bom então o que a gente espera que o STF refaça isso o STF tem que ser o guardião da paz política os partidos a Câmara o Parlamento que é o espaço dos diferentes das posições políticas antagônicas ideologias diferentes se manifestarem o STF ele tem que julgar com base na lei com base na Constituição e com base nas provas ele não pode permitir arrepios à justiça ele não pode permitir o rompimento uma violência ao Estado Democrático de Direito porque rompe tudo então que ele faça refaça isso urgentemente esse julgamento com a composição atual ontem o ministro os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski deram declarações onde apontam de forma muito veemente muito clara muito nítida que o Moro foi parcial mas esses votos precisam ser dados na ação que tramita no STF que trata da parcialidade do Moro no processo para que todo o processo do sítio seja anulado aquilo ali tem que ser anulado literalmente anulado Lula não é dono do apartamento não recebeu o apartamento nunca morou no apartamento um absurdo algum enquanto o Flávio Bolsonaro tem vários apartamentos a família de uma hora para outra vive o Queiroz na boa também o Lula que não é dono do apartamento é condenado de maneira indevida aquele processo tem que ser anulado porque o juiz foi parcial quebrou-se um princípio básico uma coisa tão elementar de qualquer qualquer sistema judicial não é o brasileiro não qualquer sistema judicial no jogo de futebol no jogo de vôlei em qualquer atividade esportiva os árbitros todo mundo pressupõe que eles sejam imparciais eles vão ali para arbitrar a regra não para defender o time A ou o time B imagina no sistema de justiça onde o juiz tem o poder de condenar tirar a liberdade de alguém então a imparcialidade ela é uma coisa é um princípio vamos dizer assim com muita força que não pode ser que não pode ser rompido por isso que nós queremos a anulação desse processo esperamos que seja feita então Sérgio e me diga uma coisa como é que como é que você espera aí expectativa de que o STF julgue essa ação declarando a parcialidade do juiz Sérgio Moro anulando esse processo do Moro e do Dallagnol também a turma que agiu a mão dos Estados Unidos olha primeiro que os atos do presidente os atos do juiz Sérgio Moro envergonhou o Congresso envergonhou o Supremo Tribunal Federal envergonhou o poder judiciário brasileiro prova disso é que a maioria dos grandes suíças brasileiros assinaram vários documentos condenando as atitudes do juiz Sérgio Moro que simplesmente julgou tinta vermelha em cima da Constituição ou seja não respeitou a Constituição não respeitou o devido processo legal ele simplesmente funcionou uma parte do processo nós sabemos muito bem a influência que o juiz Sérgio Moro teve no Tribunal Regional Federal da Quarta Região que em apenas duzentos e poucos dias revisou cinquenta e oito mil páginas duzentos e oito mil páginas de processo do processo do presidente Lula passou na frente dos demais processos justamente porque tinha que seguir a pauta das eleições ou seja o calendário eleitoral é que funcionou durante todo esse processo o Sérgio Moro trabalhou dessa forma para poder condenar Lula num período bem pequeno e que o Tribunal Regional Federal que a segunda instância também confirmasse essa sentença as decisões dos juízes daquela turma do Tribunal Regional Federal foi uma demonstração clara de que eles deram parte daquele grande acordão para tirar Lula das eleições uma vez que cada um deu a mesma pena deu até até os meses foram idênticos porque senão o Lula teria o direito de recorrer e aí poderia ser candidato nós acreditamos companheiro Alencar que o Supremo Tribunal Federal agora na segunda turma sob a presidência do ministro Gilmar Mendes sabendo de que tudo que está acontecendo aí gira no sentido de tirar Lula da disputa em 2022 ele vai colocar sim esse processo esse agascorpos que está aguardando que o ministro Gilmar Mendes coloque de novo em julgamento uma vez que ele pediu vista naquele processo que ele coloque logo em julgamento para que nós possamos fazer isso ao povo brasileiro é inadmissível o nome sofrer tanto o Lula como disse anteriormente perdeu a família perdeu a esposa a dona Marisa depois perdeu o netinho perdeu o irmão durante esse período todo o seu nome o cidadão simples que veio do Nordeste um homem trabalhador um homem honesto um homem lutador pai de família seu nome foi julgado na vala comum como criminoso como corrupto como ladrão quando todo o povo brasileiro sabe que ladrão é um juiz que vende a sentença que é um juiz que negocia a sentença para ser ministro da justiça e depois ministro do Supremo Tribunal Federal tudo combinado tudo acertado porque sabia muito bem que esse era o prêmio de um juiz ladrão para poder mudar os resultados das eleições portanto eu tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal vai votar a suspensão do juiz Moro porque é um juiz que já está aí foi queimado pelos atos praticados desrespeitou a Constituição desrespeitou o devido processo legal maculou o poder judiciário brasileiro envergonhou a justiça federal do Brasil inteiro por atitudes esdrúxulas por atitudes inconvenientes pelo sectarismo desse juiz que decidiu a condenação do presidente Lula sem prova nenhuma portanto eu confio plenamente que o Supremo Tribunal Federal vai fazer justiça e vai demonstrar e provar a inocência do presidente Lula ao julgar que o juiz Sérgio Moro é um juiz parcial é um juiz desonesto e como diz o deputado Glauber Braga do PSOL é um juiz ladrão e eu perguntaria ao meu nome companheiro Alencar você acha que esse julgamento ocorrerá ainda no mês de agosto você tem qual a sua expectativa olha o ideal e o normal nesse caso como é um caso de forte repercussão política forte repercussão social que teve interferências no jogo político eleitoral a prisão do maior líder popular do país duas vezes presidente do Brasil e inúmeros fatos ao longo do processo controversos mudanças de entendimento como eu falei há pouco da prisão em segunda instância uma hora pode outra hora não podia passou a poder depois Lula foi preso depois não podia mais com revelações de conversas privadas e escusas entre juiz e procuradores praticamente combinando alguns passos algumas ações o que não tem sentido o juiz é uma coisa procurador é outra são papéis diferentes então como diria que foi o fato mais falado nos últimos quatro anos cinco anos a Lava Jato o ideal é que seria julgado que fosse julgado pela mesma pela mesma composição do STF que aí está porque esses onze ministros acompanharam tudo que aconteceu nesse período mesmo de longe sem ter o processo especificamente ali no STF e mesmo para e passo com inúmeras decisões que houve ao longo das ações habeas corpus enfim que foram protocolizados e outros que interferiram interferiram na diretamente na nação em Curitiba então o ideal é que esse e tudo aquilo também que foi revelado pela imprensa as pressões políticas tudo isso eles acompanharam e sentiram de perto então nada mais natural do que eles possam decidir sobre isso né colocar uma pessoa um ministro recém escolhido pelo presidente que claramente manifesta que ele gostaria de ter controle sobre sobre a polícia por exemplo federal para querer informações de interesse particular de interesse de interesse familiar de seus amigos que agora no ministério da justiça monta uma lista sobre supostos inimigos antifascistas então ou seja é um presidente que quer manipular que quer mexer no sistema dos órgãos judiciais policiais de segurança para favorecer a si portanto fazer esse julgamento após a alteração da composição do STF do presidente Bolsonaro indicando um ministro que ele disse que é alguém altamente alinhado a ele será nós teremos novamente um julgamento viciado nós teremos novamente um voto sob suspeita nós teremos novamente um voto que vai dar o caráter de uma opinião política e não necessariamente uma opinião jurídica portanto o que eu acho correto o que eu acho justo o que eu acho adequado o que eu acho é eu diria o seguinte o Sérgio o que seria diria uma atitude grande do STF é encarar esse problema e decidir é uma resposta que tem que dar para a sociedade brasileira agradando ou desagradando A ou B mas seja dada uma resposta de é uma resposta que o Brasil espera mais do que o Brasil o mundo espera o mundo aguarda essa resposta do STF porque juristas do mundo inteiro que acompanharam que leram o processo sabem que o Moro foi parcial autoridades jurídicas de outros países se manifestaram líderes políticos de outros países se manifestaram portanto há uma expectativa por esse julgamento então o STF tem que fazer logo e com a composição atual não pode mudar os árbitros para decidir essa partida nós vamos ter árbitro viciado se assim não for feito pelo STF urgentemente até porque isso já foi matéria ia ser botado em outras ocasiões suspenderam aí pede vista aí não pode tira da pauta aí faz aquilo faz isso é ministro militar general que se manifesta quer dizer teve um conjunto de coisas o STF tem que assumir o seu papel como de guardião da constituição e dar esse julgamento se veredito o mais rápido possível e fazer justiça Moro foi parcial Moro tem lado Moro agiu sob encomenda Moro agiu com a finalidade política Moro agiu para perseguir para condenar e tirar o Lula das eleições e permitir a vitória desse desastre desse genocida que está governando o país por isso que nós temos que anular rapidamente esse processo da Lava Jato e se restabelecer a liberdade plena com todos os direitos do presidente Lula mas Célio estamos encerrando e vamos continuar nessa luta queremos também mudando um pouco o que você acha da importância também de ter uma CPI da Lava Jato para que o Congresso investigar até porque o Aras queria o acesso aos documentos que lá estavam e os procuradores lá chearam não quiseram dar informação com medo com algum receio o que você acha da importância de ter uma CPI da Lava Jato eu acho que é de grande necessidade eu quero parabenizar a bancada do Partido dos Trabalhadores por essa ideia eu acho que nós temos que colher as assinaturas rapidamente para poder descobrir o que é que aconteceu nesta Lava Jato onde é que ela foi criada onde é que ela foi entabulada quem foi o criador quem que é o pai dessa ideia de um projeto dessa dessa envergadura onde agora no final aqueles que meteram a mão no dinheiro da Petrobras fizeram as suas delações premiadas organizadas pelo juiz Sérgio Moro que excluiu que escolheu inclusive os advogados que queriam fazer as delações né e que esses criminosos estão hoje nas suas mansões curtindo o dinheiro que roubaram da Petrobras e quem está condenado quem está pagando caro pela sua com a sua família o problema perdeu a mulher perdeu o neto perdeu o irmão durante esse tempo todo numa masmorra 586 dias foi o presidente Lula né e agora essa lava jato depois do vaza jato depois do The Intercept Brasil que demonstrou o que é que funcionava ali dentro procuradores da república querendo tomar dinheiro pra poder criar um poder paralelo fortalecer esse esse tal de Sérgio Moro esse juiz que chegou a ser ministro mas que foi julgado pra fora de uma forma humilhante e que hoje agora está aí igual aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança quem que é ele portanto eu acredito que nós teremos sim essa CPI vou assinar se Deus quiser pra gente tirar debaixo da cortina tudo que aconteceu no submundo dessa operação lava jato companheiros companheiros companheiras do PT companheiros companheiras das nossas páginas os amigos e as amigas do Célio nossos aqui também quero primeiro pedir também que curta a nossa página Alencar Braga 13 Facebook Twitter Instagram será um prazer tê-lo conosco qual que é o endereço da sua Célio a minha a minha é Célio Moura T.O 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 de Tocantins né Tocantins então curtam curtam também a página do Célio Célio Moura Célio T.O Célio T.O Célio Moura T.O Célio Moura T.O estamos juntos compartilhando comentando dando sugestão então é um prazer tê-lo conosco Alencar Braga 13 Célio Moura T.O bom mas hoje aqui nosso bate-papo tá se encerrando já são 20 horas começamos às 19 horas né mas agradecer essa companhia parabenizar você também Violeta pela capacidade você que tá em São Paulo mais próximo desse barulho todo que foi essa essa lava jato né você conhece profundamente esses meandros aí da justiça federal de São Paulo e do Paraná e eu tenho certeza absoluta que você conhece o mais do que tem sabe que o Lula é inustente e sabe que o Supremo Tribunal Federal tem que passar tudo o que aconteceu com o Lula ali portanto muito obrigado pelo convite e foi um prazer enorme estar participando com você desse bate-papo e sem sombra de dúvida esclareceu muitas coisas para todos os internautas todas as pessoas que compartilham as nossas partes obrigado eu que agradeço sério uma honra estar contigo aqui trocar essas palavras essas experiências as observações né você que também é um conhecedor do direito conhecedor da Câmara estamos ali juntos nós dois no primeiro mandato né uma experiência nova e você com todo o seu seu carinho sua alegria sua seu acolhida na relação humana ali então a gente fica feliz em poder estarmos juntos e também é de uma terra que tem coisas excelentes eu tive a felicidade em janeiro de 2019 conhecer o Jalapão terra bonita ah você conheceu o Jalapão mas sim é algo extraordinário aquilo vale a pena ir porque é algo que a gente só encontra lá né algo que a gente só encontra lá justamente convido todos e todas do Brasil inteiro para conhecer o Jalapão para conhecer as belezas do Rio Araguaia do Rio Tocantins e nosso querido Jalapão é um prazer enorme estar recebendo tanta gente boa desse prazer inteiro é isso aí companheiros e companheiras até a próxima estaremos juntos na luta firme e forte em defesa do projeto petista dos nossos direitos do direito do nosso povo da liberdade do presidente Lula e vamos juntos com o Célio e os demais companheiros da bancada firme e forte né demonstrar a nossa diferença em relação ao que está posto no governo federal nós defendemos a vida defendemos a humanidade a civilização contra o horror colocado do outro lado um forte abraço e um beijo para todo mundo valeu Célio obrigado até mais meu companheiro um grande abraço você também fica com Deus tchau 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 A CIDADE NO BRASIL